Sábado tem misto e naviraiense, jogo de ida da semifinal do Campeonato Nacional e fala agora com Itamar Bernardes, técnico do Naviraí, que derrubou um gigante, o Aquidauanense que era favorito. Parabéns pela classificação, Itamar. Como é que foi esse jogo na Aquidauana e a classificação do seu time? É, bem, é uma classificação para falar com vocês. Realmente nós tivemos aí o Aquidauana, a equipe da Cine de Rio, o jogo foi bem difícil aqui, e lá a classificação para outra fase. Itamar, o Marçal falou que o naviraiense é favorito para a vaga, para a final e favorito para os dois jogos, é favorito mesmo? Não, o futebol é gelado, eu acho que favorito são ele que não é da primeira em casa, porque ele é inteligente, ele é muito mais do braço, futebol é um futebol favorito, ele é de campos. Você estava esperando o misto ou o EVM, Itamar? Não, eu acho que desde que você está ficando um corte agora a dia, o pessoal fala comentário, vou pegar o Aquidauana, você não é corte, não tem preocupação, tem até uma classificação. E é um objetivo, para se não poder escolher o adversário. Você jogou o Aquidauanense em desvantagem, o Aquidauana não tinha vantagem de três empates, e agora você joga com a vantagem, mas joga a primeira fora. Essa vantagem é de que tamanho para o naviraiense, Itamar? Não, a vantagem existe fora do campo, mas o campo é contra a onda, sabe? É dois jogos, se volta, então a vantagem é que se for no regulamento, mas dentro do campo é diferente. Como é que está esse grupo, como é que foi a sua semana de trabalho, depois da grande classificação lá em Aquidauana? Sim, do pé no chão, com a unidade, que nós chegamos em quarto, em quarto da nossa chave aqui. No lugar, com a unidade, nós temos mais uma vantagem pela frente, por isso que nós queremos. Você tem algum abaixo para esse primeiro jogo, sábado, às 19 horas do madrugadão? É, nós temos aí, talvez o Edson possa jogar, né, o Cristiano, em cima do torno, não vai dar até o momento da partida do cliente. Itamar, o que tem de diferente do grupo que você foi campeão em 2009, para esse grupo de 2012? Falou, mesmo assim, a mesma união, eu pedi muito de montar também, em 2009, também agora pedi muito de montar. Também a mesma união, mesmo de equipe que ia chegar. Isso aí é bacana, é um respeito pela comissão, pela diretoria, do Zé Roberto, do povo presidente, do pessoal da cidade, que está emboído nessa campanha. Isso aí está me dando bastante jogador, não estou se pensando, a qualidade é só vai. Itamar, prazer mais uma vez falar com você no futebol na canela, grande jogo lá, sábado, às 19 horas, no madrugadão, misto e naviraiense. Obrigado, não vai dar trabalho. Está aí, Itamar Bernardes, técnico do naviraiense. Sábado, às 19 horas, tem misto e naviraiense, mais uma vez o futebol na canela. Tenho um enorme prazer de conversar com o João Francisco Marçal, técnico do misto. Prazer falar com o senhor mais uma vez, boa noite, professor. O prazer é meu falar com você e todos os seus seguidores. Professor, o que aconteceu em Eviema, hein? Que surpresa. Não vou dizer que é zebra, porque quem passa para a segunda fase pode ser considerado zebra. Mas foi uma surpresa agradável misto de tirar o Eviema, não? Com certeza, foi muito bom. Foi uma surpresa. Esse é o negócio, o pessoal aqui está muito dedicado, muito focado, entendeu? Eu, de repente, como ninguém acreditava, né? Ficou mais fácil pra nós, nós fomos sem pressão nenhuma. Fácil aos investimentos que deixaram de ser feitos aqui, né? E o grande investimento que foi feito lá por Eviema, imaginava-se, principalmente por alguns órgãos de imprensa, que já seriam favas contadas da classificação do Eviema. E tudo, eu consegui trabalhar junto com a comissão técnica, a cabeça dos jogadores em função disso, passando favoritismo pra todo lado. E nós entramos bem solto, né? E a equipe voltou a apresentar o futebol, que apresentava durante os outros jogos, só que dessa vez os gols apareceram. Sábado, após a classificação do Navarainse, a informação que chegou pra mim, a informação que chegou no futebol na Canela, que alguns colegas de Eviema já faziam conjecturas do clássico com o Navarainse na semifinal. Chegou essa informação também pro elenco do Misso, ou pro senhor mesmo, professor? Chegou, chegou. Chegou até nós essa informação. Inclusive, através de... Eu tenho que ter um... Algum... Um pessoal que pegou carona com alguns diretores nossos, daí não sabiam que eram diretores nossos, que vindo de Campo Grande pra Dourados, né? Eles davam como certo a classificação do Eviema. Falei, bom, hoje nós vamos lá, fazemos esse jogo, aí volta depois, só... Inclusive, dava como certo também a dos sete mil dourados. E eu dei isso pro jogador. Nós não éramos favoritos, como não somos favoritos ainda contra o Navarainse, e vamos trabalhar simples, mas de forma consistente, né? Pra buscar o nosso espaço. E foi isso que aconteceu. E aí que a surpresa maior ficou por conta disso, porque a equipe se ouve muito bem, a equipe se encheu de brilho e deu no que deu, né? Tanto que... Nós abandonamos mais de uma hora pra sair do estádio, e os jogadores, comissão técnica, diretoria do Eviema, ficavam postrados ali, em frente ao vestiário, não imaginando. E a nossa equipe encaixou um jogo muito bom, tanto quanto foi aqui. Só que aqui os gols não saíram, né? A surpresa, na verdade, já começou aqui, né? Que eles não esperavam uma equipe com o poderio que tinha a nossa. Então, foi muito bom. Foi melhor ainda por ser nessas circunstâncias. Como é que foi a arbitragem do Hernando Tomaz, no domingo, lá na vitória por 3-1? Foi tranquilo, Marçal? Ah, a arbitragem eu costumo falar muito, porque envolve muitas coisas, né? Uns podem achar que foi boa, outros não, mas tem sempre aqueles erros naturais, né? Aqueles equívocos naturais. Uma ou outra coisa nós podemos questionar aqui, mas é questão de interpretação, né? Mas a arbitragem, pelo menos nos nossos jogos, ela tem sido razoavelmente tranquila, e não tem influenciado diretamente, não. Muito embora eu conteste o gol, né? Eu achei que o gol, e todo mundo pode dizer que o gol foi ajeitado com a mão, a bola do Viema, mas o ato da posição que ele estava, talvez ele não conseguisse ver. O bandeira, né? O auxiliar, seria a pessoa mais indicada, mas como ele não se manifestou, o ato valido o gol, só esse lance. No restante, eles conseguiram levar bem o jogo, eu não tenho muito a falar da arbitragem, não. E o que mudou, Marçal, daquele time, nas vésperas do jogo com o comercial, os jogadores ameaçaram entrar em greve, salários atrasados, o senhor já falou que o investimento é pouco, o grupo está unido, é agora ou nunca o momento desses jogadores superar tudo isso com o título, ou no mínimo com a final, para pagar tudo de errado que aconteceu lá atrás? Foi bom até você ter trocado nesse assunto, que houve um equilíbrio aqui. De momento, alguns jogadores falaram de entrar em greve, não sei como passou isso, normalmente as pessoas vão falar, você lembra quando eu trabalhei no operário, também o pessoal falava disso, equipes que eu costumo dirigir, não tem essa coisa de greve, nós sempre vamos pela conversa, pelo diálogo. O que ocorreu é que existia realmente um atraso, em função do repasse da prefeitura não haver saído ainda, então estava se conversando sobre isso, sobre esses repasses, mas em momento algum foi cogitado a greve. Por quê? Qualquer um que conheça um pouquinho de lei, se o jogador faz isso, existe tanta coisa envolvida, o maior prejudicado vai ser ele. Então, não houve em momento algum constatação de greve. O que houve foi um bate-papo com os dirigentes, antes do treinamento, o nosso treinamento começa entre 8 e 3, a conversa foi às 7h30 da manhã, todo mundo treinou, ninguém faltou o treino, ninguém deixou de treinar, então o primeiro foi o equipe. E o campeão da equipe, realmente a equipe, é imbuída disso. Para você ter ideia, tem rapaz aqui, aí eu posso dizer, no começo, alguns jogadores, até lavavam a sua própria roupa de treino. Isso em função do que estava acontecendo, por exemplo, a equipe não tinha se preparado para a grandiosidade, que é um campeonato desse. A equipe subiu de uma segunda divisão, com uma estrutura, sem nenhuma estrutura, e assim permaneceu na primeira. E aos poucos, ela foi ganhando corpo, foi ganhando organização, hoje está bem organizada, ainda não é contente dos investimentos, mas já está bem mais organizada agora. Então, todos esses fatores juntos, fizeram com que a equipe fosse se unindo mais e mais, e no sofrimento e nas dificuldades, ela acabou crescendo, e dando o que deu. Ou seja, uma equipe forte e competitiva. Professor, fique à vontade para convocar a torcida, afinal de contas, sábado, às 19h, o Madrugadão precisa estar lotado, porque, se o senhor não enfrentou até agora, talvez a grande equipe, financeiramente, do campeonato, vai enfrentar no sábado, o investimento do Navarainse, foi em torno de 550 mil, para todo o campeonato. É a grande potência, da primeira divisão, então, com certeza, além de ser uma grande equipe, treinada muito bem pelo Itamar Bernardes, a dificuldade financeira é complica também. E, por favor, fique à vontade de convocar o seu torcedor. Ah, com certeza, espero que, espero ter certeza, que o torcedor, aqui, de três avôs, vai comparecer em massa, né, e ele precisa comparecer em massa. Os jogadores, nós vamos usar o máximo, né, porque sabemos que, na verdade, a equipe do Navarainse, juntamente com a equipe do Ivie, nós somos mais sete de comercial, eram as grandes favoritas, né, contando o Sene, né, e agora, mas só que isso já é passado. Então, o que eles agora nos acompanham, vamos, é, com toda a seriedade, vamos com toda a simplicidade, mas com muita objetividade, buscar um placar, que nos possibilite, numa segunda partida, um segundo tempo, na verdade, né, que é um jogo de 180 minutos, buscar, tão sonhada, classificação para a final, mas dentro do, sabendo, reconhecendo, que o grande favorito, é a equipe do Navarainse, tem um grande plantel, tem uma excelente estrutura, tem um ótimo treinador, e nós vamos lá, é, buscar, um, simplicidade, buscar com bastante objetividade, a nossa classificação, e que o torcedor nos acompanha, nos incentiva, isso eu tenho certeza que vai. Marçal, prazer, falar mais uma vez com você, às vésperas de mais uma decisão, e você sempre tem atendido o futebol na Canela, com muita transparência, muita liberdade pra falar, muito obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço, e até, até sábado aqui, né? Deus quiser, tá aí, João Francisco Marçal, falando, dessa expectativa, misto e navarainse, jogo sábado, às 19 horas. Falando sempre, em nome de Delta Medicamentos, da Júlio de Castilho, na Avenida Júlio de Castilho, 1254, telefone 3042-4445, ou 3042-4433. Liga pra Delta, porque você evita o transtorno, com a revitalização da Júlio de Castilho, a entrega é grátis, nas compras acima de 10 reais. 3042-4455, 3042-4433. Acesse o site, www.deltadajulodecastilho.com.br. Canal de Leilões, o maior site de Leilões, de Mato Grosso do Sul. Acesse, www.canaldeleilões.com. Você também pode ligar, no 3321-5256, ou no 9214-8414. Fale com Marcelo Adre. Stoffer Treinamento Físico Personalizado. Esqueça tudo que você conhece sobre academia, e venha conhecer o Centro Stoffer, na Rua Arthur Jorge, 622, em frente ao Bernmar Fidalgo. Ligue para 3305-8099. RPR, cursos preparatórios, 15 anos no mercado, português, matemática, física e química, aulas individuais, e personalizadas. 3321-2481. Fale com a professora Rose. MVA Videoprodução, a maior e melhor qualidade, imagem e som, é com a MVA Videoprodução. 9989-0479. Você que vai fazer a sua festa social, evento esportivo, casamento, aniversário, debutante, fale com a MVA Videoprodução. 9989-0479. Fale com o Márcio Acunha, o maior site de esportes do Mato Grosso do Sul, esportems.com.br. Todas as modalidades você encontra no site esportems.